Oh, vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Oh, vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Teu batalhão tem a chave do portão É por a contrário, presta atenção Lá vai a onça e o leão devorador Tão disto fazendo tremor no chão Lá vai a onça e o leão devorador Tão disto fazendo tremor no chão Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Teu batalhão tem a chave do portão É por a contrário, presta atenção Lá vai a onça e o leão devorador Tão disto fazendo tremor no chão Lá vai a onça e o leão devorador Tão disto fazendo tremor no chão Oh, vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Teu batalhão tem a chave do portão É por a contrário, presta atenção Lá vai a onça e o leão devorador Tão disto fazendo tremor no chão Lá vai a onça e o leão devorador Tão disto fazendo tremor no chão Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou Vem ver dona Uboi, carote novo que a Madre Deus criou A gente tem que voltar